Há anos que me foi diagnosticada a esclerose múltipla, com o passar do tempo, com os químicos, são químicos muito fortes, comecei com injetáveis, muita cortisona, porque estava sempre a fazer surtos. Eu não sei, porque algumas pessoas não sabem muito bem o que é a esclerose múltipla, desconhecem, e dentro da esclerose múltipla não há só um tipo de esclerose múltipla. Há pelo menos três tipos de esclerose múltipla. Eu não é a mais leve, não é a pior, porque a pior é ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. A minha é por surto ou remissão, ou seja, eu posso ter um surto que me pode apanhar um braço, por exemplo, eu fico sem músculo, sem massa muscular, fico com dormência, fico como se tivesse tipo cortiça, digamos assim. Posso recuperar parte dos movimentos, como posso não recuperar. Só que ao longo dos anos, como eu fui tendo vários surtos, acabei por ficar com 60% de incapacidade, porque apanhou-me o lado todo direito. A seguir a isso, apareceu-me também fibromialgia. Também não sei se conhecem, mas dão dores horríveis. E a seguir a fibromialgia, veio a dor crânica. Eu estava a ser seguida pelo médico da dor, onde há cerca de seis anos atrás me foi... Peço desculpa. Foi aconselhado a usar morfina por causa das dores, porque as dores são constantes, é 24 horas sobre 24. Só que o que é que aconteceu? O meu organismo não tolerou a morfina. Portanto, foram três medos horríveis. Sofri muito com isso, mas como eu não sou pessoa de desistir, não é? E o meu médico é uma excelente pessoa. Eu tenho uma excelente equipa que me acompanha. Desde a parte neurológica, desde a parte de psicoterapia, médico da dor, tudo. Cardiologista, sim, porque eu tenho que ser seguida por cardiologia, devido à medicação da esclerose múltipla. Os meus médicos sempre aceitaram muito bem as minhas decisões. As pessoas dizem que eu tenho um dom para o negócio. Eu até com a doença negocei. Então, quando a minha médica me diz assim, Sandrina, está na hora de fazer um ciclo. O ciclo, para eu explicar, é estar uma semana a levar cortisona na veia direta, durante três horas. É horrível. Não sei se alguém... Não tem menos paz de hoje, não é nada disso, não é? Eu tenho que fazer esse tipo de tratamentos. É assim, a única coisa para as dores que há, não há a morfina. Pois, e não pode tomar a morfina, não é? Então, está constantemente sobre uma dor. Sim, eu tenho constantemente dores. Pronto. Já usei cannabis, em óleo, que se mete debaixo da língua. Produto esse que eu também fui buscar fora, nos Estados Unidos. No início... O que aconteceu aqui os adesivos na sua vida, Sandrina? Os adesivos? Foi nada mais, nada menos, que o meu médico da dor. O seu seu papai interno na procura. Ele sabe que eu, pronto, eu não sou de baixar os braços e estou sempre à procura de novas coisas, não é? E é o que ele diz, tudo o que seja para tu teres uma melhor qualidade de vida, vamos, vamos, vamos à procura. E ele está a casar com a minha psicoterapeuta, que ela é do Algarve. E então eles andam sempre entre o Algarve e uma cidade de Cavaleiros. Eu sou de Mirandela, sou transmontana. Transmontana, salvo o seja. Eu nem nasci em Portugal, mas vim cá parada e fiquei em trás dos montes. E eles, no Algarve, numa das viagens deles, porque eles têm consultório aqui e têm lá, ouviram falar sobre o X39. Pronto. E o que é que eles fizeram... Não conseguem, mas foi para a internet. Sim, ligaram-me para a Sandrina e disseram assim, Sandrina, vais a este site, vai pesquisar isto. Parece bastante interessante. Pronto, e a Sandrina foi pesquisar, fiz uma primeira compra, que não foi muito fácil, mas desarrasquei. Pois foi porque eu lembro-me que você comprou sozinha, só depois é que falou comigo mais tarde. Depois é que eu... Depois de alguma pesquisa, é que eu dei com o número da Carla, associado a um site. Pronto. Foi aí que eu entrei em contato com a Carla, para tentar perceber um bocadinho melhor como é que isto funcionava. Apesar de já ter feito a compra. Sim, eu lembro que você comprou o meu site, a minha loja online, e depois é que falámos a seguir de você ter comprado o produto. Sim, e por incrível que pareça, é assim, eu tinha há cerca de 5 meses para cá, as dores tinham piorado. Porquê? Porque as medicinas alternativas, algumas fazem efeito durante algum tempo, mas depois chega um ponto, deixam de fazer efeito, e temos que ir à procura de outras coisas. Mas tudo o que seja natural... O corpo visita, o corpo visita os medicamentos, o corpo visita naquilo e deixa de atuar da mesma maneira. E então eu estava a tomar químicos muito fortes, em que só podia fazer um por semana, e eu estava a fazer um diariamente há cerca de 5 meses. Outro que também só convinha fazer 5 dias, e eu já estava a fazer há 5 meses. E a outra coisa estava toda intoxicada. Exatamente. Isto, apesar de não me aliviar a dor completamente, mas ajudava-me um bocadinho. Mas... Por que tempo foi então usar os adesivos? Recorda-me lá, Sandrina. Há cerca... Eu estou com um mês e duas semanas. Eu comecei com o X39. Por incrível que pareça, no dia em que eu comecei a usar o Penso, eu senti logo diferença. No mesmo dia? No mesmo dia, eu senti diferença. O que é que sentiu? Senti um alívio. E senti mais vitalidade. Vitalidade é essa que eu tenho que jogar psicologicamente, porque é assim. A esclerose múltipla provoca muito cansaço. Claro. Você sentia diferente, não é? E esse cansaço é inevitável. Não dá. Não dá para ser descartado. Ora, como eu me sentia com mais vitalidade, o que é que estava a acontecer? Isto, só porque já apareceu um caso de uma senhora que me pediu por falar com alguém conhecido. Se houver aí alguém que conhece alguém com esclerose múltipla, é normal que as pessoas, como se sentem com mais vitalidade, o que é que vão fazer? Vão acelerar o ritmo. Pois é que eles não faziam, não é? Não conseguiam. Exatamente. É assim. Vão andar a mil. Pronto. Como eu andava. E o que é que isso acontece? Em vez de eu ficar cansada, só a meio da mais cansada, a meio da tarde. Não, eu a seguir ao almoço, eu já estava demasiado cansada. Pois. Pronto. E foi aí que eu me apercebi que era por causa de sentir a vitalidade que sentia, eu estava a abusar quando o meu corpo não está preparado para isso, nem pode ser. E então, aos pouquinhos, eu fui me adaptando. Mas é assim, eu tenho a dizer que no segundo dia, a fibromialgia provoca muitas dores, não sei se me estão a ver, aqui na parte de cima dos ombros. Sim. Esta parte aqui. São umas dores horríveis. No segundo dia, Carla, eu não tinha dor nenhuma. No segundo dia, é impressionante. Estava muito atacado, estava mesmo muito aflita. Sim, e estava com muitas dores de cabeça, porque, é óbvio, apanha a cervical, apanha tudo, e são umas dores, assim, aqui nesta parte, que apanha tudo por aqui, ou para cima. Pronto. Ao sentir o alívio desta parte, não é? Até mais do lado esquerdo, porque o lado direito, eu já não sinto tanto, que é o lado que está morto, não é? Era horrível. Eu não conseguia dormir. Eu sei que na primeira noite, em que eu coloquei o penso, eu adormeci completamente. Eu, de manhã, eu quando acordei que o despertador tocou, eu disse assim, já é de manhã, mas então eu não acordei nenhuma vez durante a noite. Sim, porque eu acordava de hora à hora, porque eu tinha que trocar de posição. Por causa das dores, sim. E foi fantástico. Foi fantástico. o resultado que eu senti. É assim, eu acredito que para certas pessoas seja um bocadinho complicado de perceber como é que é possível alguém notar diferença logo. Ou se não notam logo. Há pessoas, eu tenho muitos clientes que notam logo em poucos dias. Há outros moram mais tempo. O organismo é, são diferentes uns dos outros. E depois também depende da patologia que a pessoa tem. Exatamente, exatamente. Não é? É assim, eu tenho, alguns casos de pessoas que começaram agora a usar e sentem logo uma vitalidade e uma... Um bem-estar. Não se sentem cansados. Claro, claro. Portanto, a nível de... Para aquilo que eles pretendem, é normal que eles não consigam obter logo resultados a não ser que andassem a fazer exames diariamente, que isso não pode ser, não é? Sim, há pouco estávamos a falar sobre isso. Há coisas que não se sentem, não é? Há coisas que... Exatamente. Há problema... Há coisas que nós não sabemos. Exatamente. Exatamente. Agora, eu como sinto e que tinha dor crónica, e que tenho dor crónica, não é? Que não é agradável de todo. Muitas vezes me apeteceu atirar com a toalha ao chão e desistir, porque entrava incompleto. Desfero. Ficava completamente desesperada. Que eram noites sem dormir. Era ter que acordar e ter que ter disposição para levar o meu filho à escola, não é? Foi ter que levar o meu filho à escola para levar ao futebol, não é? E estando eu cansada e sem dormir e não sei o quê... Sim, mas é uma bola de neve. Ninguém aguenta. Sim, sim. E eu estou a criar o meu filho desde os dois anos de idade dele sozinha. Pois. E já com estes problemas todos. Pois, não é fácil. Então, quer dizer que agora temos uma Sandrine nova. Uma Sandrine está a recuperar. Temos uma Sandrine nova que neste momento não está só com o X39, mas também está com o X49. E com a Iceweb, você usa tudo. Está aqui. É como eu. É para usar coisas para experimentarmos tudo. E que está aqui este também, que é magnífico, porque é assim, há sempre uma semana e meia durante um mês onde as hormonas andam ali um bocadinho mais disparadas em que há aquela dorzinha de cabeça que está aqui a incomodar. Pronto. É onde eu sinto um bocadinho mais de dor nesses dias. Então, eu comecei a usar este pensinho aqui e maravilhoso. O Iceweb é maravilhoso. Ele tira as dores, ele é um anti-inflamatório, ele tira as dores em segundos, em segundos. Se for bem colocado no sítio de acupuntura certo, é realmente mesmo muito bom. Sim, sim. Ok, Sandrine, quer partilhar mais alguma coisa connosco? Não, não sei se alguém viu o meu vídeo. Aquilo que eu puder ajudar noutras pessoas que tenham a mesma patologia que eu, estou aqui à disposição, como já falei com outra senhora, se alguém tiver alguma dúvida, que é normal que surjam, porque surgem dúvidas e às vezes as pessoas não são bem esclarecidas porque os médicos também são um bocado fechados. Eu sei que nesses meios maiores não têm tanto tempo e veem a pessoa que não conhece. Eu deixei de ouvir a ouvir-la, desculpe. Acho que tem que ligarem o som que deixámos da ouvir-la. Sandrine, ligue novamente o som, desculpe. Está a dar, não? É que eu agora estava aqui, cliquei aqui em cima. Deixe-me ver aqui onde é que você está. Eu estava aqui Ok, veja lá se consegue ligar. Consegue? Ok. Ok, outra vez, outra vez, peço desculpa. E eu cliquei aqui no botão. E ele manda a mensagem. E há muitos médicos que não se dão ao trabalho de esclarecer certas e determinadas coisas aos pacientes e não dão acompanhamento devido como qualquer ser humano merece. Pronto. Os médicos são um bocadinho baseados em factos e em ciência e tudo para eles tudo tem que estar explicado e estão muito mais na era dos medicamentos. Se bem que hoje em dia há imensos médicos já de mente aberta e já a recomendar alternativas o que é realmente ótimo. Graças a Deus a minha equipa nisso tem sido fantástica. Ainda bem, cada vez há mais e cada vez há mais. Muito, muito. Eu tive que fazer-se claro certos ajustes na minha alimentação, não é? Tive que reduzir a carga horária para ter uma melhor qualidade de vida. mas tudo é possível basta ter força de bondade. E se você é a prova viva disso. Obrigada por estar aqui connosco hoje, Sandrina. Obrigada eu. Obrigada, fica posto para nos voltar a falar com a Sandrina daqui a uns meses quando ela depois já estiver a usar há mais tempo ainda os adesivos provavelmente vai ter outros resultados para partilhar connosco e por mim agora eu vou continuar aqui com a apresentação. E só para terminar, Carla peço desculpa. Eu vou tentar conseguir o testemunho de um amigo meu que também está a fazer e tem ela. Ah, tem o mesmo que a sua mas aquela mais grave. Sim, que é bem pior. Ok. E ele está a ter resultados fantásticos também. Eu mal tenha o... Eu vou tentar que... Pois porque lá está você começou a usar a começar a gostar e começou a recomendar a outras pessoas também não é? Que tem o mesmo problema com as minhas motras mas lá está a gente tem uma coisa se a gente sente-se bem tem uma coisa boa para nós que nós partilhamos e foi isso que você também está a fazer, não é? Sim, sim. E ele está muito feliz e todos os dias me agradece porque se sente uma coisa que já não sentia há muito tempo ele já não conseguia quando ele... Nós podemos tocar a vida de mais um ser humano. Não, não. Não, não.